Vamos preencher a parte de baixo. Estou mostrando outras condições de vídeo. Uhum. Por isso que é legal também. A ideia de PC. Por isso que eu não quero que quebra. Não quero que dá para quebrar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não sei. Lembra o que você está fazendo, porque senão você não vai jogar. Você está fazendo um art e um negócio da mesa. O que você está fazendo? Tá bom. Certo. Não sei. Eu quero que você não faça mais. Vamos fazer? Não. Devemos em casa. Vamos fazer? Vão. 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 Boa noite! Obrigado. 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 Ó. Vem cá, bebe. Vem aqui pegar... Aí vai pra pegar meu pai... Ó! Ó! Dola aqui. Vale de graça. Ó! Ó Ó Tá fechada? Sabe, amor? Ai, todinha Chegando, sabia Vamos pintar o óculos Com a cor rosa escuro A gente vai preencher todo ele Ai Olha o noção Olha o noção Ai, Ana Você tá tomando direitinho, filho Quem mandou você tirar? Você vai perder a paciência Assim Não é pra tirar Aí Que gostoso Tá gostoso? Tá gostoso, pai Todo mundo diga comigo Eu tenho que ter essa carinha de triste Não, não, não Esse não Mas não esse Tá vendo? Tá no ouvindo Onde não? Vai te chamar Obrigado Esse mouse em cabo Não quer ver ele Acho que a gente jogava Na frente Não acho Obrigado. 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 É legal, né? É. Nessa hora, foi o topete. É legal, né?